Olá, meu nome é Milena Salles e está começando o seu universo, o Universo Unicarioca. No programa de hoje, nós vamos falar da sétima edição da Feira de Carreiras da Unicarioca, a Unicarreira. A Unicarreira é uma grande oportunidade que a faculdade concede aos seus alunos. Três dias de palestras com convidados especializados em cada curso que a faculdade oferece, além de grandes oportunidades de mercado de trabalho. Esse ano, a Unicarreira aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de maio, se consolidando mais uma vez como o maior sucesso e grande participação dos seus estudantes. Como de costume, muitos profissionais que atuam no mercado de trabalho marcaram presença, passando conhecimento e experiência para nossos alunos. Esse evento vem com o objetivo principal de estreitar o caminho entre o aluno, aquele acadêmico e o mercado de trabalho, onde ele vai ter acesso a um conteúdo diferenciado, acesso a informações, temas do mercado e, claro, promover um network com contato direto com profissionais que vão estar aqui junto, falando sobre realmente como é o comportamento, falando sobre questões que podem ser aplicadas no dia a dia dele. Além de palestras e a participação de empresas parceiras da Unicarioca, nós tivemos uma novidade, a participação do NUCAP na feira. O NUCAP é o Núcleo de Computação Aplicada. Ele foi criado na universidade a fim de desenvolver pesquisas utilizando novas tecnologias aplicadas na educação. Quais são as principais atividades? Aqui no NUCAP, como eu falei, novas tecnologias na educação. Quais são? Jogos, vídeos, estudos de várias tecnologias. Porque o que a gente entende é que no mundo de hoje, o jovem está sempre imerso em várias tecnologias, só que quando ele vai para sala de aula, ele está ainda com aquela forma tradicional de ensino. Esse ano, o NUCAP também fez parte da Unicarreira, apresentando jogos interativos voltados para a área da educação. Além do NUCAP, o aluno também foi contemplado com palestras nas áreas de marketing, jornalismo, RH e contábeis. Então, elas abordam várias coisas em relação aos cursos que a Unicarioca disponibiliza, seja da área de publicidade, da área de administração. Então, cada um indo na palestra referente ao seu curso, ou até não vai acrescentar bastante no autoconhecimento da pessoa, faz ela refletir. Esse foi mais um Universo Unicarioca. Interaja conosco mandando um e-mail para tvunicarioca.edu.br Até o próximo programa. Inscreva-se no canal.